Olá, empreendedores! Eduardo Costa aqui falando. Eu sou o contador e hoje eu venho falar pra vocês se MEI pode pegar empréstimo no banco ou não pode. Se você é MEI, tem uma empresa MEI, você se interessa por esse assunto, assiste o vídeo até o final, hein? Pois nós vamos falar sobre dicas importantes aqui pra você. E já vai curtindo, já deixa aqui o teu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo as tuas dúvidas que nós vamos estar respondendo todas aí pra você, tá? Mas vamos lá. MEI pode pegar empréstimo no banco? Essa é uma pergunta muito recorrente na cabeça de todo microempreendedor individual. Você que tem empresa MEI, eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Nós vamos aqui esclarecer um pouquinho pra que você possa entender quais são as suas possibilidades aí de crédito bancário com uma empresa MEI. Mas vamos lá. O MEI, ele tem certas limitações. Eu acredito que você já escutou isso em algum lugar ou você já percebeu que uma empresa MEI, ela tem algumas limitações. Ela é impedida de algumas coisas que outras empresas não são. E o crédito bancário, ele é uma dessas situações onde o MEI, ele tem uma certa limitação quanto à questão de crédito, tá? E por que que eu vou te falar isso? Porque o MEI, pela questão do seu faturamento ser reduzido, pois o MEI, ele pode só faturar apenas aí R$6.750,00 por mês, por conta do baixo faturamento permitido em lei, o MEI tem essa limitação e os bancos e instituições financeiras, eles têm um bloqueio aí, um limite de crédito reduzido para o MEI, e aí, por exemplo, alguns bancos, na verdade, nem querem abrir a conta de MEI, até recentemente, só o Banco do Brasil e a Caixa Econômica que poderiam abrir as contas de bancária de empresa MEI, nenhuma outra instituição queria abrir conta MEI, mas hoje em dia já praticamente todos os bancos aí estão abrindo conta bancária de empresa MEI. Porém, um exemplo prático que eu dou para você quanto a essa questão do crédito, é que tem bancos aí que liberam apenas 10% do limite do faturamento mensal a título de crédito por MEI. Por exemplo, você é MEI, você tem uma conta lá no banco tal, no banco X, e você quer solicitar um cartão de crédito. Então, como você tem um faturamento limitado de R$6.750,00 por mês, provavelmente você vai conseguir um cartão de crédito aí de R$670,00, R$700,00, pelo menos, né? Então, por conta dessa limitação de faturamento, os bancos e instituições financeiras, eles limitam o crédito por MEI. Outra limitação também, fora o cartão de crédito, é quando você vai solicitar empréstimo, empréstimo, financiamento ou limite de cheque especial, o MEI também vai passar por uma certa dificuldade na hora de concessão desse crédito, porque justamente, como eu te falei, o faturamento reduzido, ele traz esses impedimentos e essas dificuldades aí para você que é MEI. Então, se você tem realmente um objetivo de expansão aí na tua empresa, você está pensando em abrir uma empresa com a ideia de crescer, de faturar mais, eu não recomendo para você estar abrindo aí um MEI, porque você já vai começar a atender esses impedimentos aí, você já vai começar com essa dificuldade de crédito junto a bancos. E não só junto a bancos, você também vai ter uma dificuldade de concessão de compra de mercadorias a prazo no fornecedor ou nos fornecedores, porque justamente o MEI tem essa prerrogativa, essa limitação de faturamento e tanto o banco como fornecedores, a tendência que eles te deem aí créditos pequenos e que não vão fazer muita diferença aí no teu negócio. Então, se você quer um negócio realmente para crescer, eu recomendo que você abra aí uma microempresa que você possa faturar muito mais do que o MEI, pois o MEI tem essas certas limitações. Então, essa era a pergunta do início do vídeo, se o MEI pode pegar empréstimo em banco? Poder sim, a resposta é sim, porém, você vai ter uma limitação muito grande aí quanto a quantidade que você vai conseguir de crédito junto aos bancos. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir aqui, de se inscrever e não esquece de comentar aqui as suas dúvidas que nós vamos estar respondendo todas aí para te ajudar a ter mais sucesso. E na descrição do nosso vídeo tem os nossos contatos, não deixe de falar conosco, pois vamos tirar aí todas as suas dúvidas. Grande abraço e sucesso!